Em Santos, muito sol e calor pela manhã, com a máxima chegando aos 39 graus. À tarde, o tempo fica encoberto e há 80% de chances de chover. A mínima será de 22 graus. Guarujá terá dia quente, também com máxima de 39 graus. A mínima será de 22. No fim da tarde, deve chover. Em Cubatão, os termômetros podem chegar aos 41 graus. O dia terá muito sol e chuva no decorrer do período. A mínima será de 25. São Vicente tem sol entre nuvens e possibilidade de chuva a qualquer hora. As temperaturas giram entre os 23 e os 40 graus. Praia Grande terá temperaturas mais amenas em relação às outras cidades, variando dos 22 aos 36 graus. Faz sol na maior parte do dia, mas deve chover no fim da tarde. Em Mongaguá, faz muito calor e sol o dia todo. Pode chover no fim do dia. Temperaturas variam entre os 24 e os 41 graus. Temperaturas variam entre os 24 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 graus.